MF Hair & Coffee com muita novidade pra você, dá só uma olhada na parte de estética. A gente vai falar essa semana de microagulhamento, que melhora a textura da sua pele, dá firmeza, elasticidade e é tudo que a mulher precisa, não é verdade? Tem o BB Glow, onde você trata manchas solares, sardas, tem a linha pra você cuidar das manchas de acne, corrige olheira, dá aquele efeito lifting na sua pele. Vamos falar também de cílios permanente, tem a técnica de fio a fio e o volume russo. Sobrancelha tem o microblende, gente, aquela técnica especial do Tebori. E a Shadow, que tem o dermógrafo, que é sensacional. Então agende o horário aqui na Cristiano Ouça em 2291, 33049755, MF Hair & Coffee. Corre!